A vinícola Geiss é o paraíso dos espumantes na Serra Gaúcha. Ela foi fundada em 1979 pelo enólogo e engenheiro agrônomo chileno Mário Geiss, no pequeno município de Pinto Bandeira, pertinho de Bento Gonçalves. Por lá, além de conhecer as instalações onde a vinificação acontece, também é possível passear pela grande área de mata preservada que fica dentro da propriedade. Só assim o visitante pode ver de perto os córregos, cachoeiras e toda a natureza que ajuda a compor o terroir responsável por espumantes de tamanha qualidade. Desde o início, a vinícola sempre optou por uma produção pequena e especializada, a fim de trazer à tona todo o potencial que a região tem a oferecer. O resultado, a gente percebe a cada gole. A Amém. A vinícola Geiss é parada obrigatória no roteiro dos apaixonados pelas borbulhas.